Vamos iniciar hoje, hoje é dia 18 de setembro de 2017. Em 2023, iniciar uma palestra aqui sobre a história da Serra. O pessoal está chegando aqui para participar da palestra. São os alunos aqui da escola Clóvis Rocha Miguel, na Serra Sede. O professor está chegando. Não, professor, seja bem-vindo. Obrigado por fazer os alunos aí. Então estamos aí com os alunos, tudo direitinho. E aí os nossos diretores aí chegando. Vamos iniciar a palestra. Cadê o... ou você? E ele? Só aqui em cima, tá vendo? Só em cima. Aqui tá filmando. Tá filmando agora. Aí aqui, ó. E aí... E aí... E aí... Boa tarde, meu nome é Elias, eu sou de história, e agora é a hora da matéria letiva, e a gente está com uma pessoa muito especial aqui, o Pério Borges, que é um grande historiador do município da Serra, ele é especialista em História da Serra, se vocês querem saber sobre a Serra, ele é uma pessoa, Pério Borges, Pério José Borges, que já escreveu um livro anterior sobre a História da Serra, muitas informações que a gente tem que ter ideia, então vocês estão com uma oportunidade muito boa, muito rica de se informar, de enriquecer o conhecimento, e ele vai lançar um novo livro também, sobre a História dos livros hospitalizados, e a Insurreição do Queimado, a Insurreição do Queimado, a Insurreição do Queimado. Quem já foi nas ruínas lá de São José do Queimado? Aqui. As ruínas de São José do Queimado, a insurreição mais importante é o município da Serra. Os rivos do queimado aqui, o senhor que levantou a mão, não fui, né, com saudade de conhecer, a gente pode ver isso depois. Mas então, vou contar com atenção de vocês, o Pério disse que no final, para vocês precisarem da edição, ele vai fazer umas perguntas e vocês estão comendo perguntar também, E tem dias pra santear pra vocês aí É isso que eu quero Sou poeta, trovador Clémio Borges de Santana Vou falar com muito amor De um tema bem bacana Serra, bela cidade De um povo culto e gentil Terra da fraternidade Orgulho do meu Brasil Capixaba preguiçoso Eu juro que não nasceu Se nasceu, você tem moço Eu juro que já foi Aplausos 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 Pessoal, boa tarde a todos Meu nome é Clémio José Borges Como já foi apresentado Eu sou da Academia de Letras E Arte da Serra A Serra A Serra tem uma Academia De Letras Tem 40 pessoas acadêmicos Que são os imortais Da Academia de Letras São aquelas pessoas que são destaque Na área da literatura Na área da poesia Na área da trova Na área da música E que foram escolhidas Para serem justamente Os acadêmicos imortais Da Academia de Letras e Arte da Serra Ela foi fundada Em 1993 Eu fui o primeiro presidente Da Academia Cléria José Borges O doutor Nari Da Encarnação Miranda Que foi prefeito da Serra Por duas vezes Ele também participou da fundação Professor Carlos Dosh também Doutor Getunil do Pimentel E várias outras personalidades Participaram da fundação Da Academia de Letras e Arte Chamada Aleias Aleias Então vocês Eu sou dessa Academia de Letras E sou presidente também Da Academia de Letras e Arte Dos poetas trovadores Que fazem trova Que fazem poesia A professora estava até me falando Sobre a batalha do Islã Do Rap O Rap, o ritmo Mais poesia Justamente envolve Justamente essa parte De juntar o ritmo e a poesia É como eu fiz aqui As trovas Trovas é uma forma de poesia De quatro versos Em poesia Cada linha se chama verso Cada linha em poesia Se chama verso Então você Quando faz uma poesia Você faz a poesia em verso E essa poesia E essa poesia E essa poesia Ela tem que ter rima Se ela tiver rima Ela dá um sentido melhor Quando eu digo assim A trova que eu tenho na porta Da minha casa Nesta casa tão singela Onde mora um trovador É a mulher que manda nela Porém nos dois manda o amor Então isso é uma trova Ou seja, rimou trovador com amor E singela Rimou com nela Nesta casa tão singela Onde mora um trovador É a mulher que manda nela O nela rimou com singela Isso rima Isso é que dá o som bacana Mas tem poetas também Que fazem poesia sem rima A poesia é chamada poesia moderna Também, certo? Porque depois de 1922 Criaram uma semana da arte moderna E instituíram uma série de normas Regulamentos, poesias Sem rima também Sem metrificação Sem a contagem do verso e tudo mais Certo? Então essa é a introdução O slam Ele tem alguma coisa a ver com o rap também Tem alguma coisa a ver com o rap americano Rap é o ritmo em poesia E que você, só você Dá uma indolação musical Por exemplo assim, quer ver? Dá de palma O chapa pude ser Eu juro que não nasceu Não nasceu você temer Eu juro que já morreu Uma velha de campeio E tão velha se currou Ouviu falar em calma Logo logo se me deixou Então vocês veem aqui Aí Nós botamos um ritmo Um ritmo através das palmas A gente colocou o ritmo E com isso nós fizemos Um rap Certo? Fazendo os versos em rima Uma poesia rimada Rimada Ok pessoal? Deu pra entender isso? Muito bem Como eu disse que eu sou da Academia de Letras E tô vendo que vocês estão de uniforme Estão de uniforme Eu vou usar o meu uniforme também Pra vocês terem uma ideia Vou pegar aqui o meu uniforme Pra vocês terem uma ideia Como é que é? Esse aqui é o uniforme O uniforme Da Academia de Letras Quando a gente A gente usa A gente usa Esse uniforme Esse aqui É o fartão acadêmico A Academia de Letras A Academia Brasileira Usa o fartão Porque é a Academia de Letras Só que essa Academia Brasileira de Letras É preta Essa passavaria que tem aqui É na verdade Importada aqui do lado A Academia Brasileira de Letras Também são 40 academias importadas Aqui no Espírito Santo Tem também a Academia Espírito Santo e Letras A professora emérita da UFES A professora Estela Abreu de Oliveira Ela é a presidente da Academia Espírito Santo e Letras Então vocês veem Que as Academias possuem O Fardão Isso aqui é o Fardão Outras Academias possuem a Peleria Que é só uma espécie de capinha Que coloca aqui em cima Certo? E esse aqui é o Fardão Academia Aqui é a Academia de Letras Tem o seu Fardão Academia Também que é o Fardão Preto Preto da Academia Então pessoal Vamos falar para vocês agora Com o Fardão Vocês observam que tem algumas medalhas aqui Essa aqui é a medalha que a gente ganha ao longo da vida da gente Tem uma medalha aqui que eu ganhei como comendador Comendador Como escritor e comendador Na separação da Estrativa Entre outras medalhas aqui que a gente coloca São tantas que não é bom encher muito não Então a gente coloca só algumas Mas é isso aí pessoal O que eu quero dizer com isso? Quando eu coloco esse Fardão E coloco essas medalhas E mostro para vocês Eu quero dizer o seguinte Qualquer um de vocês aqui Pode também Ser uma academia Pode também ganhar as medalhas Através do trabalho que você realiza Basta você querer Tem um escritor Chileno Já falecido Chamado Pablo Teruda Ele diz o seguinte Escrever é fácil Escrever é fácil Começa com uma letra maiúscula E termina com um ponto final No meio Você coloca as suas ideias Então Qualquer um de vocês aqui Pode ser escritor Pode escrever Certo? O que vocês tem que fazer? Começar com uma letra maiúscula E terminar com um ponto final No meio Você coloca as suas ideias Ah, mas Não tem ideia nenhuma Sem escrever direito não Não sei escrever direito não Ah Não importa Coloca as suas ideias Coloca uma palavra Outra palavra Vai juntando as palavras Depois mostre para alguém Mostre para um professor Eu tenho certeza que qualquer professor de literatura De gramática De português Qualquer professor Vai ter o máximo interesse em ajudar vocês Às vezes Às vezes as suas escrituras Um escritor Um poeta Mostra a poesia Mostra aquilo que você escreveu Ah, não sei escrever direito Tente Tente E se você tem muita dificuldade de escrever Como é que você corrige isso? Lendo livros Só a partir do momento que você começa a ler livros Você vai começar a ler palavras diferentes Palavras que você não ouve aqui no dia a dia Na escola, nem em casa Você vai encontrar palavras diferentes nos livros E quando você lê um livro Que é o livro físico Ou o livro através do celular É bom você ter um dicionário do lado Ou então o Google, né? Acessar o Google Para você ver A definição de cada palavra Saber o que cada palavra significa Você vai encontrar uma palavra difícil Uma palavra que você nunca viu Aí você vai consultar o Google Ou então consultar o dicionário E lá você vai ver O que significa O que significa a palavra Vamos então Olha, ali está o primeiro Esse aqui na verdade É o terceiro livro meu Sobre a história da Serra A pontuação Está saindo aí Eu acho que está Eu acho que eu estou me movimentando Eu estou me movimentando Eu acho que está difícil Mas aí Ali Você vê o seguinte Ali é um livro sobre a colonização da Serra Em 1979 Eu saí de Vila Velha E vim para a Serra Quando eu cheguei aqui O pessoal não sabia a história da Serra Ele só tinha a história da Serra Profite-se Certo? É só os pais antigos contavam Como é que era a história da Serra Então eu passei cinco anos pesquisando Fui no Rio de Janeiro São Paulo E consegui Descobrir a verdadeira história da Serra O que é que é a verdadeira história da Serra? Verdadeira história da Serra Nós vamos contar agora Conseguiu aí? Primeiro nós vamos Primeiro Gostei Vai lá, lá, lá Faz tempo Vai Pessoal Então é o seguinte Nós vamos ver agora um filme Um filme Um filme contando a história da Serra Eu quero que vocês separem bem Olha lá Presta atenção Paga a luz Paga a luz Paga a luz Paga a luz Aí, mano Vai Tá refletindo aí Esse Foi o treinador aqui atrás Nossa, sem dá pra ver não Espera aí Paga a luz Paga a luz Paga a luz Gente A luz Pausa aí, mano É isso A fundação A colonização Da Serra Ela difere de qualquer outra colonização, de qualquer outra cidade do Espírito Santo e do Brasil, certo? Como é que acontece? Os índios que deram a cidade aqui da Serra, a sede aqui onde vocês estão hoje, os índios, eles não eram daqui, eles vieram do Rio de Janeiro. Vinte de janeiro. Lá no Vinte de janeiro, existiu uma tribo indígena dos Temiminós. Vão repetir comigo? Temiminós! Temiminós! Esses índios, esses índios temiminós, eram chefeados, o chefe deles era o cacique chamado Maracajaguaçu. Vão repetir? Maracajaguaçu! 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 Maracajaguaçu é um gato do mato, e azul é uma palavra indígena que significa grande. Grande, então era gato grande, certo? Então esse índio, ele vivia na ilha de Paranapuã, no centro da Baía de Guanabara. No centro da Baía de Guanabara. Essa ilha de Paranapuã, palavra Paranapuã significa sem fumar. Essa ilha do Paranapuã é chamada hoje Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro. Maracajaguaçu é uma ilha menor. E Maracajaguaçu vivia nessa ilha, nessa ilha, a sua família, os demais indígenas. Maracajaguaçu eram mais de 5 mil índios. Maracajaguaçu, só que ele tinha alguns inimigos dele, que eram os tamoios que viviam no litoral. E os tamoios no litoral, eles tinham mais de 70 mil índios, que iam desde a parte do Rio de Janeiro, até a região, a região perto de São Paulo, onde era dos reis, por aí. Então a tribo dos tamoios era maior. Então quando os tamoios iam guerrear, iam guerrear os temiminós que estavam na ilha, Maracajaguaçu na ilha dava para ver as canoas chegando. Então o Maracajaguaçu combatia, né? Eu sabia que conseguia ou não conseguia, eu mesmo. Então, Maracajaguaçu combatia os tamoios, quando eles iam tentar invadilar. Tudo bem, estava ganhando as guerras, tudo certinho. Até que em determinado momento, ele começou a perder as batalhas. Os tamoios foram ficando mais fortes, depois foram se aliando aos franceses e tudo mais. Os tamoios ficaram mais fortes. E o que aconteceu? Maracajaguaçu, vendo que estava perdendo as batalhas, pediu asilo. Isso é, pediu socorro. E ele mandou, ele mandou, o filho dele aqui do Espírito Santo, o filho dele veio aqui do Espírito Santo, conversou com o donatário da Capitania. Como é o nome do donatário da Capitania do Espírito Santo? Como é que é o nome do donatário da Capitania do Espírito Santo? Aquele que chegou aqui no dia 23 de maio de 1555, chegou aqui e falou assim, Epa, essa terra chegou com 60 homens. Ele chegou com 60 homens aqui, num navio chamado Glória. Presta atenção. Donatário da Capitania do Espírito Santo, chegou aqui com 60 homens, num navio chamado Glória. E chegou aqui no dia, que era o dia da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que era o dia do Espírito Santo, dia de Pentecoste. E aí ele botou o nome de Espírito Santo, porque era o terceiro dia da Santíssima Trindade, a festa de Pentecoste. Certo? Então, lembrado da Bíblia? Pentecoste, os apóstolos estão reunidos lá no salão, aí de repente vem as línguas de povo, no Rio de Janeiro, eles começam a falar em línguas e tal, tem o conhecimento. Peça de Pentecoste. Pois é. Então, aí por isso que tem o nome de Espírito Santo. Esse donatário, ninguém sabe. Levanta a mão, quem sabe? Excelente, senhor Cláudio. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Isso mesmo. Fala, fala. É que ele diz, na 5ª divisão, vai na 5ª divisão, não. É fácil gravar. É isso mesmo. O nome do donatário, eu vou falar sem microfone, então evitem de conversar, porque aí vocês me permitem que eu não alcance a minha voz. Donatário é chamado Vasco Fernandes Coutinho. Vasco Fernandes Coutinho foi o donatário da Capitão de Espírito Santo, que chegou aqui com a Nau Glória, ele recebeu o reino de Portugal, essa porção de terra aqui. E aí, quando chegou aqui, ele entrou ali na Bahia de Vitória, pessoa que era no Rio, inicialmente. Aí, como era o dia da terceira pessoa da santicidade, festa de Pentecoste, festa do Espírito Santo, aí ele deu o nome de Espírito Santo. Tudo bem, Vasco Fernandes Coutinho, então, mandou quatro navios lá para o Rio de Janeiro para pegar os índios de Maracajá-Guaçu, Maracajá-Gato, Açu Grande, Gato Grande. Pegar os índios de Gato Grande. Aí, os índios embarcaram em quatro navios, vieram para cá para o Espírito Santo. Chegou aqui o padre Braz Lourenço, alojou os índios, inicialmente, com a região de Aracuza, estava muito distante. Aí, o donatário, não, coloque eles mais perto de Vitória. Aí, colocou aqui, entre a montanha do Mestre Álvaro e o Rio Santa Maria da Vitória. Fez a aldeia indígena de Nossa Senhora da Conceição. No dia 8 de dezembro de 1556, 8 de dezembro de 1556, o padre Braz Lourenço rezou a primeira missa, a primeira missa nessa aldeia indígena de Nossa Senhora da Conceição. E aí, deu origem à cidade da Serra, certo? Vejam bem, a aldeia de Nossa Senhora da Conceição é entre o Rio Santa Maria e o Mestre Álvaro. Em 1562, 1556, a fundação, a colonização, a chegada dos índios, a construção da aldeia indígena, certo? Em 1562, tem uma peste, uma... Igual como deu agora, esse é a Covid, deu uma Covid lá entre os índios todos, certo? Com um problema danado, aí os índios começaram a morrer, aquele monte de índios começando a morrer por causa da doença. O que que eles fizeram? Eles saíram rapidinho de lá onde eles estavam, entre o Rio Santa Maria e o Mestre Álvaro, passaram para o outro lado do morro, aí vieram para cá, para essa região aqui, onde está. Ali, quem vai para a cidade do Garoto ali, se for num determinado lugar lá, que tem até o terreno de uma igreja evangélica, tem lá, vocês encontram lá no chão, enterrado, uns botes, botes de barro antigos da época de São Paulo. Então eles vieram aqui, ficaram nessa região, desde lá, da região da cidade do Garoto até aqui, e construíram aqui a aldeia indígena, veio para cá, aí ficou sendo a aldeia indígena Nossa Senhora do Conceição da Serra, da Serra, certo? E aí, aqui, eles foram formando a aldeia indígena, aí o povo começou a chegar, como esse gato grande era muito amigo do Donatário, o Vascotinho, e o Vascotinho fazia tudo para o Vascotinho. Então o povo começou a juntar aqui e falou assim, não, não, vamos lá, porque lá o Vascotinho dá um monte de coisa para o Cid e dá para a gente também. Aí formou um povoado em torno da aldeia indígena, e com isso esse povoado passou a ser o povoado da Serra. O nome, o nome, ó, atenção, presta atenção, o nome Serra é por quê? Por causa da montanha do Vécio Álvaro, que tem vários portões e parece uma serra, uma serra. Quando você estuda os acidentes geográficos, quando você estuda os acidentes geográficos, lá tem serra. O que é uma serra? É por causa daqueles portões que parecem a serra. Vamos ver se a gente consegue passar o Rio da Branca. O Rio da Branca é verdade que você está me passando. O Rio da Branca, o Rio da Branca, o Rio da Branca é o Rio da Branca. O Rio da Branca é o Rio da Branca. O Rio da Branca é o Rio da Branca. Pessoal, então, cara, vem pensar nessa fase de imuncial. Muito bem, vocês já sabem quem são os fundadores da Serra. naquele filme ali que passou, eu vou deixar inclusive o filme aí com o professor que é professor de história mas está disponível para vocês também quando vocês quiserem chegar perto de dezembro aí vocês já podem passar esse filme certo? então é o seguinte, no filme lá diz o seguinte a serra fundada pelo padre jesuíta Praes Bonesco mas esquece o principal porque a serra só foi fundada pelo padre Praes Bonesco porque ele teve a presença aqui dos índios porque os índios vieram em janeiro e aí ele fundou porque foi lá, celebrou a missa não cita o índio o Maracajá Guaçu pra você ver como as minorias as minorias desde aquela época são desiliminadas esquecer do índio mas a você tem o Água da Serra o Água da Serra tem o Índio da Serra tocado também vocês devem conhecer o Índio da Serra quem está de idade o meu também é um pouquinho conseguiu citar direito não a bandeira comercial parece que está certa possui 833 metros o nome da cidade certa parece que está de idade parece um acessinho mas o MESC Alvonor é uma coordenagem ao MESC a uma grande na linha Água da Costa filho do segundo coordenador do Brasil Doutor do Arte da Costa não dá? não dá? não tem não tem e às vezes vocês não tem não tem não tem não tem não tem não tem porque a gente tem esse campo certo certo qual da montanha e por que P.S. Alvonor? P.S. Alvonor? por causa do filho do segundo coordenador geral do Brasil que era amigo do padre Brás Regenço quando eles vieram de Portugal no navio o padre Brás Lourenço que é o professor do Água da Costa certo o Água da Costa acabou morrendo na Bahia porque os índios os índios não gostavam dele então mataram quando o Brás Lourenço aí falou então vamos homenagear essa para chamar de M.S. Alvonor então é o nome de M.S. Alvonor exemplo Água da Costa ah lembra em torno disso lembra você já viu falar lendas alguém já teve a preocupação de um dicionário o que significa lenda você vai lá no dicionário lenda está escrito assim mentira lenda mentira porque lendas são histórias que o povo conta que as vezes são mentirosas ou as vezes tem um fundo de verdade certo certo então aí o que acontece o que que acontece as lendas as lendas certo elas podem ser tem um fundo de verdade que podem ser verdadeiras ou não certo e aí você tem você tem as lendas que falam que ah é um professor que morava ali no mestre Alvo que chamava Alvo ah era não sei o que não é Alvo não é Alvo é Alvo porque de longe é todo parece branco uma série de coisas mas historicamente Alvo Carval aqui ó Alvo quando o Carval descobriu o Brasil ele descobriu o Brasil olhando o Monte Pascual certo veja bem o Monte Pascual ele sai do seu nome de Carval e sua vitulação 22 de abril 500 data do descobriu o Brasil possui 296 metros de altura ou seja 297 metros a menos que a montanha comercial tem 833 metros de altura quer dizer se Cabral se o vento tivesse puxado a embarcação do Cabral vai marcar um pouquinho ele ia acabar nesse ano comercial que é bem maior do que eu vou fazer pronto aqui ó aqui ó o sítio se tem unidade de Baracajapa Sul vivia na ilha de Paranaculã que era chamada também de Reducar é a ilha que fica no centro da Bahia de Guanabara lá no Rio de Janeiro olha como é aquela grandona ela é grande eu tive oportunidade de ver agora na semana passada reclamada cheguei lá do Rio lá do Monte Sul e olhei e gravei um vídeo lá ali ó a ilha de onde saiu o Baracajá com a Sul que fundou a serra lá tá bom então a gente tá ali ó ali ó lá na ilha do Governador nessa ilha de Paranaculã tem uma estátua de homenagem ao gato olha lá estátua do gato certo eu lá conversei com o pessoal com os governadores lá e eles nem sabiam eles achavam que era uma avança 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 que era um gato bravo grande o grande chefe da nação vocês veem que até hoje até hoje as minorias são discriminadas são colocadas em segundo plano certo são deixadas de lado certo não falou isso o índio o índio o fundador da serra que é o gato que é o gato que é o gato aqui ó as batalhas que eu falei os índios os tamoios atacavam o pessoal na ilha de Paranaculã a ilha atual do Governador e aí eram rechaçados até que começou a perder a guerra Maracajá Passu deu um grito oi agora tem foi Maracajá Passu era pai de Aralibóia já viram falar em Aralibóia Aralibóia era um guerreiro tão forte tão forte numa batalha numa batalha contra os tamoios os tamoios e inimigos dele ó de lanche de barra de barra de canoa de canoa ali atacando certo esses tamoios o Paralibóia os tamoios se aliaram aos franceses os franceses construíram um forte um paiol em cima no alto de um ovo o Paralibóia pegou uma tocha os dentes aqui ó subiu o dolo chegou lá e explodiu o local lá o depósito dos franceses sem jeito que ele era tão forte que o famoso então Aralibóia é filho de Baracajá Passu e aí pelos atos de brafura dele o rei de Portugal deu pra Aralibóia uma porção de terra e lá ele construiu uma aldeia indígena de São São Francisco e e essa aldeia de São Francisco não alguma coisa assim e lá dessa aldeia indígena hoje se chama Niterói Niterói certo Niterói que não foi construída por Aralibóia através da aldeia indígena dele certo então o que que acontece o Maracajá Passu também tinha um outro filho mas isso aí tá na lenda também tá na lenda pode ser verdade pode ser de ti chamado Manemoaçu Manemoaçu vamos repetir Manemoaçu esse Manemoaçu ele se casou aí logo depois que ele se casou ele tava indo pra lua de mel dele depois do casamento aí ele começou a passar mal aí sumiu da aldeia indígena sumiu da aldeia indígena morreu cadê Manemoaçu sumiu desapareceu será que ele correu do casamento correu do casamento será ele apareceu depois de uns dez dias depois de uma semana dez dias mais ou menos ele apareceu meio abogalhado e tal aí passou mais uns três quatro dias morreu Manemoaçu segundo alguns historiadores ele teria sido abduzido pelo Zessas terrestre Zessas terrestre tinha puxado ele e levado ele lá pra cima com a nave espacial ele começou quando ele voltou ele voltou meio acompanhado não sabia o que falava por isso que quando você chega no lugar e quer chamar o cara assim meio quer mexer com o cara fazer um bullying e falar assim ah esse cara aí é meio abatetado meio bobo aí você chama assim é um mané é um mané vem de Manemoaçu esse índico esse índico Manemoaçu certo? por causa que ele foi apalemado meio bobo entendeu? quando foi conduzido pelo Zessas terrestres o que que acontece tudo isso que eu estou falando como é que eu faço pra ver isso? como é que eu sei dessa história? eu sei dessa história porque vocês vocês observaram que eu disse que quando eu cheguei aqui na Serra óbvio quando eu vim aqui na Serra em 1969 o pessoal não tinha uma história fundamentada sobre a Serra aí o que que eu fiz? não falei eu passei cinco anos pesquisando fui no Rio em São Paulo que eu fui às bibliotecas na época não tinha celular na internet não a gente tinha que ir nas bibliotecas certo? então fui pesquisei lá colégio de São Luís em São Paulo colégio dos jesuítas pesquisei e descobri as cartas dos jesuítas onde eles contam essa história a chegada do Maracajá do Asculti os navios que o Asculti mandou pra pegar ele certo? a doença que fez com que ele saísse do lado de lá pra ir pra cá pro lado de cá certo? tudo isso tá nas cartas do Jesus e é lá que tá também essa história de Mandei do Asculti que ele foi casou passou mal depois de uma depois de uns dez dias uma semana de dez dias ele apareceu bobo e tal e foram abduzido abduzido tem Ascensão Assunção tem diferenças né tem diferenças a Ascensão pro Senhor o Senhor foi ele mesmo foi pro céu Assunção é o caso de Nossa Senhora não pegou ela e alguém levou a gente levar Assunção levar abduzido é o César terrestre puxar e levar também certo? pra essas vezes aqui ó a figura do Paracajapa sul e a Rádio pra escolher seu nome depois acertou o dado de hoje dezembro que é seu nome pra escolher isso o gato pra o grande para tirar pra onde? aqui ó eu falo aqui vocês que essa história não é que eu Clélio Borges autor do livro História da Serra são várias edições eu fiz três edições três edições sendo uma de cinco mil exemplares foi distribuído nas escolas todas a escola aqui deve ser deve ter no menos na época onde eu dei aula nessa escola que o Senhor não é que nem nascido foi em 1979 eu dei aula quando a escola funcionava ali no grupo ali não é o outro daquele grupo exaltação lá no João Moiola eu dei aula lá no João Moiola entendeu e aí tem foto tem foto e outros adultos tem tudo tá tudo na minha página da internet só que vocês se colocarem lá Clébio Costa com o meu pé vocês vão ver as fotos foto das pessoas hoje deve ter que tá perto tchau muito bem então aí ó o livro a história da companhia de pessoas onde tem um nome certo Brás Lourenço teve uma pessoa que fez a história da serra por ouvir dizer ouvir dizer sem olhar documento sem olhar os documentos sem chegar sem olhar documento certo e colocou Lourenço Brás Lourenço Brás quer dizer imperteu ali certo tem até uma fundação aqui pertinho chamada Fundação Lourenço Brás certo mas o nome não é Lourenço Brás ali eu tô comendo o livro tá ali a história da construção do Jesus lá é um para Brás certo é o nome que tudo dá tudo certo próximo nada ainda o que é o que é o que tem que estar no linhão da vida alberto inicial entre o alberto e depois 64 depois 64 de causa que a equipe tem muito barril lá e o que 64 ela passa do outro lado do ovo anotaram aí a boca aí cai todo o lado do ovo lá e aonde tem a formação do povo ar tá claro isso tá aqui ó eu quero ir embora isso aqui é o que eu falei tá vendo aquela estrada ali a estrada ali que vai pra cidade do calor pior que o que eu hoje tem ó isso aqui eu saí com o professor de história que eu vou cair ali na frente agora falando ele pode cair ali na frente agora falando assim que se é a máquina onde tem os vasos uma pedra enorme os índios não rolavam as vacas deles e tudo mais certo ali é grande professor da universidade aqui é uma solidade de vocês aí pessoal aqui ó a alegória eu vou cair